O grupo de trabalho Universidades e Amazônia é uma parceria das Comissões Episcopais para a Cultura e a Educação e para a Amazônia da CNBB. As entidades que compõem este GT promoveram o encontro para discutir projetos de valorização da Amazônia no meio acadêmico. Ela tem a finalidade de formar a agenda Universidades e Amazônia, que tem como propósito trabalhar o tema de Valdato Si dentro das instituições de ensino superior e receber a ajuda das instituições de ensino superior católicas nos trabalhos da Igreja na região amazônica. Este projeto surgiu a partir das preocupações ambientais apresentadas pelo Papa Francisco na encíclica Valdato Si. O presidente da Rede Eclesial Pan Amazônica, Cardeal Cláudio Hummes, definiu como uma grande oportunidade para as universidades o trabalho em prol do meio ambiente e das comunidades amazônicas. As universidades vão ser importantes, como são em toda a sociedade, mas também ali, só que deverá ser uma tarefa específica que tenha a ver com a realidade amazônica, com todo esse projeto também da Casa Comum, de preservar a Amazônia, mas também de dar à Amazônia um projeto próprio, de desenvolver-se sem degradar-se. E, de outro lado, também a população, que em primeiro lugar nos interessa, é claro, de fazer com que a população possa, ela, se desenvolver dentro desse mesmo grande programa de preservação e de defesa da Amazônia e dos povos originários. Então, isso tem tudo a ver com a universidade. E eu dizia a eles que as universidades, eu sei que é, às vezes, difícil elas trabalhar em conjunto, mas nós as convidamos a trabalhar em rede também. E, segundo, que nós não viemos pedir nada. Nós estamos oferecendo a elas uma grande oportunidade. O grupo de trabalho Universidades e Amazônia tem uma agenda extensa pelos próximos 10 anos que incentiva a prática acadêmica que proporcione a sustentabilidade. Essa agenda Universidades e Amazônia, que está prevista, que tenta cobrir um marco de 10 anos, de 2019 a 2029, apresenta, então, objetivos e metas para o setor Universidades e Anec, para as instituições de ensino superior católicas, para a rede eclesial Pan-Amazônica, de trabalho e de comprometimento com a resolução e o encaminhamento desses problemas ambientais. Andréa Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.